Bom, hora de conferir a rodada desse final de semana do Paulistão. Vamos lá, boquinha, aqui. Duas partidas serão realizadas nesta noite. O São Bento recebe o Linense às 7 horas em Sorocaba. E às 9h05, 9h05, esse horário eu não me inconformo. O Novo Horizontino joga com a Ferroviária em Novo Horizonte. Amanhã, às 3 horas, o Santo André enfrenta o Botafogo no ABC Paulista. Aí, às 4 da tarde, tem dois pontos. Palmeiras e São Paulo, na Casa do Verdão. Allianz Parque e Aldax e Red Bull Brasil, em Osasco. Ponte Preta e Corinthians jogam no domingo, às 4 horas, em Campinas. O São Bernardo recebe o Santos às 6h30, em São Bernardo do Campo. E fechando a rodada, o Mirassol enfrenta o Ituano, na segunda-feira, às 8 horas, lá em Mirassol. Tá? Voltamos a falar do Corinthians, que depois de vencer o Luverdense 2x0 na Arena Pantanal, em Cuiabá, começa a se preparar para enfrentar a Ponte Preta do Flávio Prado. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou o desembarque do Timão. Coringão de volta à base, trazendo na bagagem uma bela vitória fora de casa contra o Luverdense por 2x0, encaminhando muito bem a classificação do time para a quarta fase da Copa do Brasil. O volante Gabriel, autor de um dos gols do Corinthians ontem, falou hoje aqui no aeroporto de Congonhas com os jornalistas. Primeiramente, feliz pela vitória, pelo jogo que a equipe fez, não só eu, mas a equipe toda. Tá de parabéns pela vitória. Muito feliz pelo gol, primeiro gol com a camisa do Corinthians. Espero que venha mais aí pela frente. Agora, como você disse, tô suspenso, vou procurar descansar agora, que a sequência de jogos tá muito grande, então vai ser importante também pra recuperar. E quem ir pra Campinas vai com força total pra vencer e continuar essa sequência de vitórias. Vai passar vontade, Gabriel? Você queria tirar uma casquinha do pote que era atacante que quase veio pro Corinthians? Não, casquinha não. A gente respeita a todos. É claro que eu vou ficar um pouco chateado porque eu sou de Campinas, nascido lá, e não vou poder jogar lá contra a Ponte Preta, mas, como eu disse, faz parte do futebol, vou estar suspenso nesse jogo, mas vou procurar também tirar, aproveito pra descansar e tá zerado pras próximas partidas. Gabriel é carta fora do baralho para o compromisso de domingo contra a Ponte Preta, campeonato paulista Moisés Lucarelli, em Campinas, está suspenso com três cartões amarelos. O professor Fábio Carilli deve dar uma girada no elenco, movimentar um pouquinho os jogadores, dando descanso a alguns titulares. Um abraço, pessoal. Celso, o que você tá falando com o Barba? Conta agora pro povo. Que a gente vai comentar depois a Ponte Preta. Ah, tá bom. Corinthians e Ponte Preta falamos sobre o jogo. Os dois, né? Isso. A Ponte Preta aposta nos gols de dois artilheiros que estão fazendo diferença no Paulistão pra vencer o Corinthians. Veja na reportagem de Jonas Campos. Dos 13 gols marcados pela Ponte Preta na temporada, 10 foram da dupla Potker e Luca. Quanto ao Luca, ele é um jogador muito agudo, como eu. Tá sempre em busca do gol. Você vê que ele não pega a bola e toca pra trás. Ele pega a bola e já gira pra frente em busca do gol. É uma característica muito parecida com a minha e o resultado disso é gol, né? Um deles, o atual camisa 10 da Macaca, veio emprestado do Corinthians. O outro, dono da 9, encontra o timão pela primeira vez desde a polêmica e frustrada negociação com o clube da capital. Na ocasião, o fato de William Potker ter atuado pela Ponte contra o Campinense na Copa do Brasil, o que o impede de defender qualquer outro clube na competição, irritou a diretoria corintiana, que desistiu do negócio. Eu desejo ao Corinthians, pela sua história, toda a sorte do mundo na sua trajetória e daqui pra frente eu vou pensar na trajetória da Ponte Preta, vou pensar na minha trajetória, que é o mais importante pro meu futuro. Domingo, no Moisés Lucarelli, a líder do Grupo D, à frente de Mirassol e Santos, encara o dono da melhor campanha do Paulistão. Apesar da boa fase no estadual, nem tudo são flores na Ponte Preta. O momento é de turbulência interna. Isso porque aqui, no banco de reservas, a macaca segue sem treinador. Após a eliminação da equipe na Copa do Brasil e a demissão do técnico Felipe Moreira, a Ponte enviou uma proposta para Gilson Batista. Mas ao que tudo indica, a rejeição de parte da torcida fez a diretoria desistir do negócio. Agora estão na mira da macaca nomes como Gilson Kleina, Vadão, Doriva e Ney Franco. Eu, particularmente, senti muito a saída dele do clube. É um cara sem comentários, um cara muito bom dentro e fora de campo. Vinha fazendo um bom trabalho, sim. Não é possível que um clube que está disputando uma liderança do Campeonato Paulista com chance de abrir quatro pontos de um Santos, esteja fazendo um trabalho péssimo ou ruim. Mas é vida que segue. Enquanto o novo treinador não chega, cabe ao auxiliar João Brigatti comandar a ponte neste domingo contra o Corinthians. É, ele é um cara um pouco diferente por ele também ter jogado, né? Quando o cara joga, ele é mais enérgico por ele ter participado entre as quatro linhas. Então, espero que ele faça também um grande trabalho e siga brilhantemente a carreira dele. Acho que pode até hoje é meio difícil falar do Corinthians e tal, né? Essa transação. Não, ele foi já para o Internacional, está tudo certo. Agora, sobre o jogo. Difícil, né? Porque o Corinthians também deve fazer algumas... Tirar e poupar alguns jogadores. Eu acho que ele deve jogar porque bem reserva. Você acha? Bem reserva pelas dificuldades do jogo contra o Lulu, o segundo jogo na quinta-feira. Entendi. O Lulu Verdense. Nada bobo, senhor, né? É, e o nosso técnico é apenas campeão do mundo, né? O João Brigatti. Campeão do mundo em 83, com o time sub-20 do Brasil, que foi a base da Copa de 94. Tranquilo? Está chegando o jogo. Não tem problema. Vamos lá. Só espero que o juiz não cometa aqueles errinhos. Está erromando por detalhes que sempre são contra o pequeno. Então, se ele tiver um errinho humano, que seja contra o Corinthians, a favor da ponte. Que toda hora a favor do grande é doze. Estourando um corneteiro, hein? Não, é porque sempre, é sempre o errinho humano, ah, detalhezinho, só que é sempre a favor do grande. Então, vamos ver se muda um pouco o fio, né? Está certo.